A presença se posiciona digital no leitor, observando-se, a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência pública tem a finalidade de debater a situação da rodovia MGC 479, no trecho de Chapada Gaúcha, a januário. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Já se encontra convidados João Afonso Baeta Costa Machado, chefe de gabinete do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, representando Marco Aurélio de Barcelos Silvas, secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Também já presente, Margarete Lisboa da Silva, advogada e moradora do Distrito de São Joaquim, em januário. Passo a palavra para o deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. senhores deputados, doutor Baeta, Margarete. Bom, nós, lá do norte de Minas, a gente sempre viveu com muita dificuldade e muita luta para conseguir alguma obra de asfaltamento, principalmente lá. Nós tivemos aí muita luta para conseguir o asfaltamento até o São Francisco, conseguimos também muita luta para conseguir a BR-251 e ela foi conseguida num trabalho muito bonito do nosso ex-governador, Hélio Garcia, e foi terminada no governo Eduardo Azeredo, passando ali por Salinas, num trabalho do deputado Silo Costa realmente muito grande. A partir daí, nós tivemos muitas lutas, muitas lutas por muitos asfaltos. E, quando o deputado federal Aécio Neves era candidato a governador, nós tivemos uma reunião, até fui no Otton Hotel, com o meu grupo, e pedimos a ele que lançasse, quando fosse eleito, um programa para poder fazer asfaltamentos. E isso acabou, ele foi eleito e esse programa acabou acontecendo. O Estado estava numa quebradeira terrível, sem pagar a verba retida para as professoras, sem também pagar décimos terceiros. E, antes do Aécio, no governo do Itamar Franco, nós conseguimos convidar o ex-ministro e secretário de Educação, Murilo Ringel, para ir até a Januária conosco e, depois de carro, nós fomos passando por Pandeiros, onde pedimos a ele a construção de uma nova escola e, infelizmente, não havia um terreno e a prefeitura não deu conta de organizar esse terreno. Passamos com ele também, lá no distrito de São Joaquim, onde mostramos para ele o que que era a escola. E lá, junto com o professor Ademir, junto com o Wellington, nós estivemos com o diretor Dilson. Dilcinho, nosso amigo, que pediu a ele a possibilidade de uma construção de uma escola para aquele distrito que, hoje, deve ter de sete, quase dez mil habitantes. E o Murilo Ringel, então, autorizou o terreno a prefeitura já tinha e, hoje, tem uma grande escola, linda, maravilhosa, maravilhosa, lá no distrito de São Joaquim, fruto desse périplo com o ex-ministro Murilo Ringel, que era um grande amigo do nosso Sábio Souza Cruz, que era o secretário de Administração. De lá, nós fomos até Serra das Araras, onde tivemos uma reunião na escola, mostramos que lá precisava, junto com o Eloy Baron, que era o prefeito de Chapada Gaúcha na época, que lá nós precisávamos de um segundo grau, porque era muito doído para aqueles jovens saírem de Chapada Gaúcha e irem até a sede lá de Chapada Gaúcha. E ele concedeu o segundo grau, ele depois também autorizou a reforma da escola que nós pedimos e ainda atendeu um pedido meu e um pedido do Eloy Baron, que era um recurso para construir uma escola municipal que a prefeitura não tinha dinheiro naquela época e foi construída na comunidade de Marimbas. Lá também, a população, que tinha um poço artesiano em Serra das Araras e não dava para abastecer a população, lá nós trabalhamos e conseguimos que a Copasa assumisse a água lá de Serra das Araras. E aí, no segundo mês, que no primeiro veio a conta, o pessoal achou que não ia ficar cara, no segundo mês o poço que trabalhava 24 horas e não dava conta de atender a população de Serra das Araras, com sete horas passou a dar conta e atender bem aquela população. Lá na frente, nós chegamos também até a escola Moacir Cândido, lá em Chapada Gaúcha, onde foi liberado, depois de muito tempo, porque tinham problemas com a caixa escolar, o Murilo Rinho, então, conseguiu liberar o recurso para a reforma daquela escola. Mais adiante, nós tivemos aí, então, como falamos, a eleição do governador Aécio Neves e foi feito o processo. E uma parcela dessa estrada, ela foi asfaltada. A MG 479 recebeu o asfalto de Arinos até Chapada Gaúcha, fazendo com que aquele povo trabalhador de Chapada Gaúcha pudesse passar aquelas enormes carretas. E interessante é que foi feito um projeto que não era adequado para as carretas. E nós, vendo que o projeto não iria aguentar, nós pedimos e foi atrasado e feito um novo projeto que já tem muitos anos e que está ali funcionando. Lá na nossa querida cidade de Januária, nessa época do Murilo Ringel e depois também do governador Aécio, nós conseguimos viabilizar muitas reformas de escolas, muitas quadras poliesportivas cobertas, escolas, por exemplo, como a do Barreiro, lá em Januária. Mais adiante veio a construção da superintendência de ensino, mais adiante veio também o asfaltamento tão sonhado de Januária até Bonito de Minas e depois de Januária até Cônego Marinho e depois de Cônego Marinho até Miravânia, com quase 100 quilômetros de asfaltamento, com um projeto de ensino, com quase 100 quilômetros, com quase 100 quilômetros, com quase 100 quilômetros apesar dessa quantidade enorme de obras que foram feitas e continuadas pelo Anastasia, a população da região resolveu fazer uma mudança e a região majoritariamente votou no governador Pimentel. E aí começam ainda mais problemas, porque aquele ritmo que vinha fazendo de estradas, eu acredito que mais de 40 estradas asfaltadas lá no Norte de Minas, algumas, como de Camiseira Grande, no Noroeste, de 130 quilômetros, essa de Chapada Gaúcha, de 90 quilômetros, essa para Miravânia de Januária para lá, quase 100 quilômetros de asfalto e várias outras, elas foram feitas e quase todas as estradas foram asfaltadas. em Minas Gerais, com exceção, com exceção das estradas federais, onde o governo federal não asfaltava e não cedia para que o governo do Estado pudesse fazer o asfalto. E aí nós ficamos com cidades como, por exemplo, Montalvânia, como Manga, São João das Missões, sem asfalto, e também a BR-367, onde ficamos também algumas cidades, lá perto de Salda da Divisa, três cidades sem asfalto. Então, foram aí cinco a sete cidades que ficaram sem asfalto por uma questão aí do governo federal, que achava que, punindo o governo do PSDB aqui, estava punindo, era o governo. E o pior é que estaria punindo era a população. A partir dessa questão, onde teve o processo, e depois o governador Anastasia, ele liberou mais 226 estradas, que seriam estradas intermediárias. Seriam estradas que fariam ligação, que foi chamado o programa de Caminhos de Minas, porque o processo era levar o acesso, pelo menos um acesso, até as cidades. Depois disso, nós tivemos, então, os Caminhos de Minas, que começaram a fazer a ligação entre as estradas. E, nessa ligação, duas estradas foram feitas, inicialmente, no norte de Minas, sendo uma ligando a querida Cidade Coração de Jesus, onde eu fui prefeito, até a cidade de Brasília e de Minas, passando pelo distrito de Ponte do Cigano, perto do Espigão, Borrachudo, Esporas, Fernão Dias, e atendendo ali aquela população. E outra que foi feita, essa estrada, para terminar, precisou de 25 quilômetros apenas de asfalto, e a outra que era para ligar a nossa querida cidade, Riacho dos Machados, até Porteirinha, em torno de 30 quilômetros. Depois disso, nós estávamos vendo projetos sendo feitos, e, inclusive, tem um projeto que é bastante importante, que ficou pronto, e ligaria Pintópolis até Urucuia, fazendo a ligação do norte de Minas com o noroeste e até Brasília. E essa estrada, extremamente importante, 70 quilômetros, nós achávamos que o governo do Pimentel iria fazê-la. A partir daí, tinham também, então, essas 226 estradas, como tem a estrada muito importante de Rio Pardo até Santo Antônio do Retiro, com 30 quilômetros, ou também tem a estrada de São João do Paraíso até Vargem Grande do Rio Pardo, ou também a estrada de Curral de Dentro até Mirandópolis, ligando a Tayobeiras, Tayobeiras também ligando a Fruta de Leite, e também nesse pacote estava a complementação da MG 479, que era para ligar Chapada Gaúcha até Januária, num trecho de 160, quase 170 quilômetros. Infelizmente, o Pimentel não fez nenhuma estrada asfaltada, mas era realmente muito pródigo em atender algumas pessoas do partido dele. E, com isso, por exemplo, nós vimos que ele resolveu fazer a ponte do Rio São Francisco, ligando São Francisco até a outra margem e, consequentemente, o noroeste, outra obra extremamente importante para a região. Inclusive, essa obra foram vários jatos, aviões que foram para lá, várias tendas, onde houve essa promessa do início da obra e sempre liderada pelo deputado, muito bem votado lá na região, do partido do governador. Quando nós, o povo de Manga, questionou esse deputado que nasceu em Manga, que por que a estrada, por que a ponte em São Francisco e não em Manga? Você sabe que eles não tiveram a menor parcimônia. Mandaram fazer o projeto também de Manga e foi publicada a licitação do projeto de uma outra ponte sobre o Rio São Francisco em Manga, diferentemente do Hélio Garcia, que licitou e fez a ponte do Rio São Francisco na nossa querida cidade de Januária e eu pude estar na inauguração com o governador que sucedeu e que terminou a obra, que foi o Eduardo Azeredo. E, pasmem, quando o povo lá da cidade de Januária, ele, então, pediu ao deputado ligado, é lógico, não vai pedir adversário, ao deputado ligado ao Pimentel, que mandasse fazer pelo menos, pelo menos o projeto. E foi, então, conseguido a licitação. E aqui está esse informativo do deputado, que conseguiu. E, no dia 24 de fevereiro de 2018, foi publicada a edição dos editais de licitação. E aqui, inclusive, a fotografia do deputado com o presidente do DR, nesse panfleto, Davidson Oliveira. E aqui explica direitinho que um trecho custaria R$ 3.135.000 e outro R$ 4.901.000. E aí foi falado as coisas. Essa parte aqui não foi verdadeira, porque fez o edital e não concretizou. E a outra parte aqui, dizendo que lá tem a APO Pandeiros, principal berçário de peixe do Rio São Francisco, Parque Nacional Caverna do Peruassu, candidato a Patrimônio da Humanidade. E não é que o povo tornou a acreditar, tornou a acreditar e nada disso foi feito. Então, nós vemos as coisas aqui, sai ordem para projeto do asfalto da 479. É lógico que vão falar que depois o governo mudou, que o governo anterior quebrou, essas coisas todas que a gente sempre ouve falar. Mais adiante, a população de lá, bastante combativa, precisando da obra, ela tornou cobrar. E aí nós vimos que outros componentes começaram a se movimentar. E, além desse edital que foi publicado do DR... Como é que fala mais elegantemente? Tapiação? Como é que fala? Tem um nome aí? Eu sei que é uma sumidade aí. O sinônimo educado de passar para trás, tapear. Então, foi feito esse edital aqui e nunca se preocupou de ter recurso realmente do governo do Estado para poder fazer a obra. E a população, eu me lembro daquele fato do João Soares, que ele falava assim, e eu acreditei. Acreditaram. Tanto acreditaram que o deputado tornou, mesmo com essa situação aqui, tornou a ser muito bem votado na região. E, além disso, januária, cujos alunos ficaram até sem merenda, porque o governador não tinha dinheiro para pagar a merenda, mas tinha dinheiro para abrir vários escritórios novos do IDENE e contratar os companheiros na região. Ele teve, de novo, mais de 60%, sem fazer nenhum projeto, sem fazer nenhuma obra em januária, sem dar merenda escolar para a população, sem pagar o salário em dia das professoras, sem pagar o décimo terceiro. Ainda teve quase 61% dos votos lá, sendo uma das cidades onde ele foi muito bem votado, assim como na cidade de Bonito de Minas, que foi uma cidade que realmente era um sofrimento. A mulher, quando ia ganhar menino, saía no carro e um tratou atrás, porque ficava um metro de terra, de areia no meio lá. E foi feito o asfalto lá, foi calçado a cidade, foram feitos postos de saúde, foram reformadas as escolas, foram feitas muitas obras, telefonia celular, que era um grande sonho também. E hoje, a não ser que o carro seja muito velho, nenhuma mulher para ganhar menino ficou mais, porque a estrada ficou ótima, bem asfaltada, tem muitos anos, em Bonito de Minas. E assim mesmo, e depois o Pimentel, que não fez nenhuma obra, nem merenda escolar, teve também quase 70% dos votos. Então, a gente, vendo isso, nós vimos que foi colocado pelo Ministério do Turismo a possibilidade de passar recurso para a Prefeitura de Januária, para ela também fazer o projeto. o projeto, não sei, 4 milhões, 5 milhões, seria, ia repassar. E isso aí foi publicado, as coisas foram caminhando, eleição veio, muito boa. Queremos convidar aqui o vereador de Januária, o Éber Oliveira, que veio também para participar, para tomar esse assento aqui. E nós vimos que aí, não, que agora o Ministério do Turismo vai fazer um projeto. Eu cá, com meus botões, falei, gente, Ministério do Turismo fazer projeto de obra asfáltica, passando dinheiro para um município, sendo que a obra, ela abrange dois municípios. Como é que um município iria passar? Ou, então, faria só uma parte do projeto. Passaria, seria só uma parte do projeto. Com isso, a gente fica bastante assustado, mas tem aquela máxima. A cavalo dado, não se olhe os dentes. Vai fazer o projeto, a gente louca, para qualquer obra boa lá no norte de Minas, seria muito interessante. E, nesse ínterim, a gente via que já tinha um deputado federal trabalhando, que era estadual na época, por essa estrada. E, como o governo federal nunca quis fazer o asfalto de manga até São João das Missões e, ali, completando para chegar até Januária, nós fomos até a bancada mineira. Conseguimos uma emenda, através do deputado Toninho Pinheiro, de apenas um milhão de reais para que, então, o governo federal pudesse fazer a licitação lá da BR-135. As coisas foram caminhando e só podia fazer a licitação com 10% do dinheiro. E um milhão não daria e acabou, então, sendo perdido. E, no dia 31 de 12, ela foi, então, passada para o governo do Estado. Aí, nós sabendo como a situação do governo do Estado estava, nós também desesperamos. E aí, fomos com o deputado Pinheirinho, com o senador Carlos Viana, até o ministro Tarcísio. E ele, então, mandou o seu pessoal estudar como teria que ser feita uma medida provisória para voltar à federalização daquele trecho de uma rodovia que sai do Rio de Janeiro e vai até São Luís do Maranhão Federal, BR-135, e que a única parte dela sem asfalto é essa. São menos de 40 quilômetros. Isso está em andamento. O secretário de obras, Marco Aurélio, esteve lá conosco. E isso aí, nós devemos ter essa medida provisória ainda. E tem uma emenda de bancada agora que dá para fazer a licitação com o regime RDC, não é isso, Baeta? É aquele que faz o projeto, a licenciamento ambiental e a obra dentro de um pacote só. Mas esse aí é um outro assunto, é uma outra estrada, é uma outra briga, assim como nós estamos brigando para poder vender as terras do Estado, que é Estado não é para ter terra, para alugar, para Gerdau, para grandes empresas, vender lá no Alto Rio Pardo, para a gente poder fazer, então, aquelas estradas lá. E aí, nós, vendo aí, essa guerra de informações, não. Está aqui um panfleto do deputado. Tem, tem o projeto. Aí está aí a questão da gente vendo a publicação da Prefeitura de Januária, que vai fazer também o projeto. A gente fica satisfeito, que é muita gente falando de fazer o projeto. E o povo da região do Pandeiro, São Joaquim, Chapada Gaúcha, desesperado. A Eliane Barom mesmo queria vir aqui. Sempre demanda pacientes para irem para Montes Claros, onde a gente, inclusive, atende os pacientes com câncer. Então, é um sofrimento muito grande. A estrada praticamente não dá passagem. A gente sabe que manter uma estrada de terra é dificílimo, é caríssimo. Então, é muito complicada. E a gente, então, pediu essa audiência pública. E eu aqui reporto esses fatos aqui, para que a gente possa estar ouvindo. E, se Deus quiser, que a gente possa estar esclarecendo. Na questão da propositividade, porque isso aí é a história do sofrimento, da tapeação, da enrolação, é essa história. Agora, a propositividade é que, já que tivemos aí a possibilidade de poder propor que ia, que estava certo, que garantia isso aí, quem sabe, com as emendas federais que são maiores, esse recurso não possa vir, então, para o DR, e aí aproveitar a licitação que está lá no DR, e o recurso ser feito, e pelo menos uma parcela da estrada, seja feito o projeto. Porque, com o projeto debaixo do braço, já será dificílimo conseguir recursos nessa situação de quebradeira dos governos. Seria dificílimo conseguir os recursos para ela ser feita. Mas, sem o projeto, gente, não consegue nada, não tem jeito. Então, essa é uma história que a gente precisa de elucidar a história. E, realmente, aqueles que saíram lá na estrada prometendo, falando com as pessoas que iam fazer, que iam resolver, que eles realmente continuem a assumir a luta, porque é lógico que uma luta, às vezes, não se resolve em um ano, ou em dois anos, tem lutas que demoram muito tempo, principalmente porque o governo federal, aí, nesses últimos 16 anos, prometeu o metrô de Belo Horizonte e não fez um palmo, prometeu a BR-381 e vinha presidente, presidenta, lá na 381, prometeu e não fazer, duplicação de BR-251, etc. E, no final, a única coisa que realmente foi feita no governo do Pimentel foi o pedágio lá da BR-135, com um valor absurdo, sem mudar nada na estrada, de R$ 7,50. Inclusive, o Marco Aurélio, que vai agora trabalhar para poder fazer parcerias público-privadas com as estradas, e o ministro Tarcísio também, eles já incorporaram a ideia do pedágio dinâmico. O que é que é? O pedágio começa com um preço mínimo, e, quando duplicar, então vai para o preço realmente maior. Inclusive, nós tivemos com o Tarcísio pedindo para ver a possibilidade de uma parceria na BR-251, que mata tanta gente lá na Serra de Francisco Sá, lá perto de Salinas, na entrada de Curral de Dentro, na entrada de Santa Cruz de Salinas, ou de Cachoeira do Pajeú, ou de Gramogol, Botumirim, Cristalha, que já definiu que vai ser feito o pedágio dinâmico. Começa com um preço. Tem que saber, o preço realmente não pode ser teoricamente irrisório. A BR-040 mesmo é um exemplo de sofrimento nosso. Foi licitada pelo governo federal uma parceria público-privada com a ideia da empreiteira que ganhou a licitação pegar dinheiro barato do BNDES, porque, realmente, em tempos para trás, pegar dinheiro do BNDES para os bilionários não era tão difícil. O Joesley, o Eike Batista, essa turma toda, que era muito bem reverenciada pelo governo passado, pegava dinheiro lá a 4%, enquanto que você que nos assiste vai no cheque especial ou no cartão a 10%, 14% ao mês. Então, o dinheiro grande ia para esse pessoal. Então, nós queremos tentar achar as saídas. Encerro a minha fala aqui e me reservo, ao final, o direito de, depois de ouvir as pessoas aqui, se tem realmente explicações a poder nos dar, principalmente o DR, porque, ao que me consta como no Pimentel, a situação do DR foi de prometer o que não podia cumprir, mas, agora, eu estou sabendo que só farão o que puderem cumprir. Eles vão poder cumprir isso aqui que foi prometido e que não foi feito ou não vão poder cumprir? Como é que nós teremos que agir para buscar essa situação? E lembrar, vendo aqui o Heber Oliveira, lembrar que, no sábado, estaremos na região do Pandeiros, que sofre muito com problema de águas, apesar de ter um rio maravilhoso lá, mas sai um pouco do rio, não tem. Já entregamos lá material para poder levar água para seis comunidades e estaremos lá, agora, no sábado, levando material para atender cinco comunidades e também estaremos lá com o vereador Itamar, levando bombas submersas para o povo ter direito à água e também lá na região de Levinópolis com a Milton Viana para poder também levar bombas submersas e cuidar do que é possível a gente cuidar. E essa estrada grande é um desafio monstruoso, é um desafio de presidente da República, de governador do Estado, assim mesmo, complicado. no passado, foi feita uma estrada, a maior que foi feita no programa ProAcesso, foram 130 quilômetros. Quer dizer que essa estrada poderá ser, se vier algum dia, e vai ser um dia, espero estar vivo para poder ver isso, porque só o tempo de maturação e desse projeto, se tiver dinheiro, ser entregue, são mais de dois anos, e que realmente as pessoas tenham dó da população e não prometam aquilo que não dá para ser cumprido. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao deputado Arlen Santiago, fez aí uma belíssima explanação sobre a história da MMG 479, colocando assim conhecedor profundo da realidade, das necessidades que essa MG hoje precisa garantir os investimentos para que a sociedade possa ter, certamente, condições melhores de ir e vir para tratamento de saúde, para todas as necessidades de um ser humano. Mas quero aqui agora também pedir e passar a palavra ao deputado Zé Reis, para que ele possa também fazer as suas considerações iniciais. Peço licença e passo a presença também para o deputado Zé Reis, por razão de estarmos no plenário votando o projeto e tem projeto de minha autoria para que possa ser votado. Mas, certamente, o deputado Zé Reis vai saber conduzir de forma tranquila e participar, porque ele também é dessa região do norte e tem muito para poder também fazer comentários antes de a gente ouvir os representantes do governo do Estado. Com a palavra, o deputado Zé Reis. Sr. Presidente, Sr. Línguez Trancel, a quem na sua pessoa cumprimento a todos dessa mesa, cumprimento também o professor dessa casa, Sávio Souza Cruz, muito dedicado. Da mesma forma, cumprimento e parabenizo o deputado Arlen Santiago por um momento tão ímpar na história do norte de Minas, na história recente do norte de Minas, nas discussões de problemas tão cruciais. Uma região com seus potenciais gigantescos, mas, como o Arlen colocou de forma muito precisa, sempre nos últimos anos, especialmente sendo tratada a conta-gotas, sendo tratada com migalhas, tratada pelo escanteio dos investimentos e do respeito da coisa pública. Quero aqui cumprimentar o João Afonso, chefe de gabinete, da mesma forma a Margareth, o nosso vereador Web Oliveira, lá de Januária, enfim, todos que nos assistem neste momento por todas as vias de televisão ou mídias sociais. Como sabem, eu fui prefeito da cidade de Bonito de Minas, como aqui a Arlen colocou, recebemos naquela ocasião do ex-governador Aécio Neves nossa pavimentação mudando uma realidade. E hoje, Januária, assim como Chapada Gaúcha, assim como as cidades do entorno precisam de reerguer e retomar os seus trilhos de desenvolvimento. Nós, Januária, estamos a pouco menos de 500 quilômetros de Brasília, Distrito Federal, Brasília e Distrito Federal, que muitas vezes é muito mais barato irmos fazer um tratamento de saúde na capital federal do que em Belo Horizonte. Entretanto, ficamos ilhados. Ficamos ilhados porque, de um lado, temos o projeto Jaíba, o maior projeto de fruticultura da América Latina, do outro lado, em Chapada Gaúcha, nós estamos produzindo praticamente 50% da semente de capim do Estado de Minas Gerais, mas essas duas áreas não se conversam, não se integram por causa de 163 quilômetros de rodovia. Nós que estamos com um dos maiores parques arqueológicos do mundo, chama-se o Parque Peruassu. Prova disso. Temos aqui um desenho feito por várias entidades, Estrada Parque Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, que um dos maiores escritores do mundo, também do Brasil, teve naquela região relatando de forma detalhada as belezas das nossas veredas, da nossa riqueza, do nosso folclórico, da nossa gente propriamente dita. Ou seja, não queremos migalha de governo algum, não queremos ajuda de governo algum, queremos apenas a parte perdida desde quando da época colonial. Desde Matias Cardoso, que entrou pelo Rio São Francisco, desde a guerreira Maria da Cruz, que hoje tem uma sua cidade perto de Maria da Cruz. Então, nós queremos resgatar, e por isso, deputado Arlen, mais uma vez, parabéns pela iniciativa dessa audiência, para que nosso grito, nosso grito engasgado ao longo da história, ao longo desses anos, lá na beira do Velho Chico, chegue agora ao nosso momento. Tivemos ainda, semana passada, novamente com o governador Zema, o governador Romeu Zema, quando lá em fevereiro, teve-nos a honra de visitar Bonito de Minas, e dentre dos pontuamentos, que colocamos a eles, era a interligação da MG 479. Deputado Sávio, nós que estamos de uma região de alta produção de pedras para a brita, para o calcário, para o cimento, propriamente dito, ou seja, a nossa brita, que seria 60 reais, estamos comprando de cidades a 200 quilômetros, tornando nossa construção ainda mais cara, porque essa brita chega a 200 reais o metro. Ou seja, não dá para contentar. E, baseado nesse descontentamento, e aí, mais uma vez, endosso as palavras do deputado Arlen, quando, no governo passado, nós pedíamos, pedíamos e pedíamos, pelo menos o projeto, pelo menos o balanço, o desenho desse projeto, e falava que não tinha o dinheiro. Com muita luta, com muita luta, naquela ocasião, contando com o deputado federal Marcelo Aro, que está no mandato, contando com a ajuda do deputado federal Marcelo Alvaro Antônio, que hoje ministro, contando com a ajuda de deputados de outras regiões, como o Max Beltrão, que é do meu partido, lá de Alagoas, pudemos, naquela ocasião, mesmo em dezembro de 2017, viabilizar quase cinco milhões de reais. Quanto milhões e novecentos, para ser preciso? Se analisarmos uma tabela do DENIT, que fala que o custo do quilômetro de projeto é 30 mil reais, daria para fazer o projeto 100%. Entretanto, depois disso, descobrimos que o quilômetro de projeto, não é o quilômetro de asfalto, o quilômetro de projeto não é mais 30 reais, 30 mil reais como referência nacional, era 70 mil reais. Era 80 mil reais o quilômetro de projeto. Olha o tamanho de loucura. Como você gasta 80 mil reais somente para a equipe calcular o preço do custo para colocar no quilômetro. Não é 80 mil reais o quilômetro de asfalto, é quilômetros de projeto. Então, naquela ocasião, e aí, reintero mais umas vezes a palavra de Arlen, mesmo o contrato sendo assinado no dia 30 de dezembro de 2017, um contrato assinado num valor de quase 5 milhões de reais, o Estado de Minas achou 4 milhões 875 mil reais, fechando com contrapartida do município de Januária 4 milhões e 900. Por que o município de Januária? Porque o Estado de Minas não quis receber o recurso. O Estado de Minas, naquela ocasião, em dezembro de 2017, não quis receber os 5 milhões de reais. Ora essa, como você não tem um recurso e alguém consegue o recurso, você não quer o recurso. É uma loucura. O achou por bem vincular o município de Januária. E não achando que o filme que o pesadelo tinha terminado licitaram o projeto da 479 no quadro de quase 10 milhões de reais de uma dotação que não tem financeiro, que não tem dinheiro. Que maluquice! Como é que você não tem o dinheiro? ganha o dinheiro federal, não quer e depois licita mesmo a obra de uma fonte que não tem recurso. Moral da história. O município de Januária, não falo aqui na pessoa do prefeito, porque eu não tenho procuração para isso, mas o prefeito de Januária só conseguiu dia 11 de outubro de 2019 a autorização do DR para licitar, para gastar o dito 5 milhões conseguido em dezembro de 2017. Isso é muito triste, porque quantos anos se passaram? Quase dois anos para gastar os 5 milhões de reais. Ou seja, um Brasil desse não vai para frente. Se nós não enfrentarmos as dificuldades com o olho de uma região que tem alto potencial produtivo na sua agricultura, que tem alto potencial no seu fenômeno turismo, das suas cachoeiras, do Parque Grande Sertão Veredas, do aeroporto internacional que está em Brasília com turista internacional, turista que não quer ver mar, porque se ele quisesse ver mar ele iria para qualquer parte do mundo, mas ele quer ver a rustidez, ele quer ver o clima, ele quer ver o povo, ele quer ver as cachoeiras, as águas cristalinas, os desenhos de Guimarães Rosas. E aí, Sávio, há dificuldade. Depois de dezembro de 2017, 11 de outubro de 2019, que o próprio Estado de Minas Gerais se passaram dois governos, porque o Romeu Zema nós tivemos com ele, tivemos com o Marco Aurélio logo em seguida, semana passada tivemos novamente que, graças a Deus, pelo menos o DR, nesse momento, autorizou o município por delicitar. Não sabemos se chegará ao fim, não saberemos se a empresa que ganhar vai ter condições de realizar, não sabemos se vai ter vencedora ou concorrente, mas o fato é que existe os cinco milhões de reais. O fato é que existe trabalho e suor e dedicação. Dedicação que nós já vimos pelo Ministério do Turismo com recursos do Prodetor fazendo nossa interligação com a ponte do Rio São Francisco, inclusive rodovias importantes na nossa capital mineira de Montes Claros, como a rodovia da Sidney Chaves. Ou seja, é um dinheiro difícil, é um dinheiro caro, que é um chamado de dinheiro de custeio, que é um chamado dinheiro para bancar o projeto, não é um dinheiro de investimento, e, graças a Deus, com esses cinco milhões, dará condição, como o governador nos afirmou a semana passada, que se apresentar o projeto ele viabilizará o recurso, porque não tem como, sabe, nós que estamos pagando de uma carreta que sai do Jaíba e vem aqui duas vezes por semana, ela paga oito mil reais de pedágio, não tem cabimento e nenhum centavo desse pedágio da 135 ser investido na nossa região. Não tem como nossa região, com os piores índices de pobreza, termos um fundo milionário, que é o Fundo de Erradicação da Miséria, esse Fundo de Erradicação da Miséria, esse ano ele está com 600 milhões, o ano que vem com projeção de 800 milhões e nenhum centavo chegar em nossa região. Então, doutor Arlen, mais uma vez, parabéns por essa audiência, conte comigo em todos os momentos, sábado, domingo, dia santo, para que possamos sentir efetivamente a eficiência e a validade de um mandato de deputado, de um mandato de um parlamentar e da esperança de nossa gente, para que possamos, nesse mandato, se tiver um palmo de asfalto que seja passado por nossas mãos, que seja da nossa emenda, que seja o que for, mas que possamos pouco a pouco, ainda que seja pouco, mas que seja algo diferente do que a história nos demonstrou e comprovou virando as costas para nossa gente. Quero aqui encerrar e parabenizá-los. e agradecer a presença de todos que estão participando dessa audiência. Cumprimento a secretária Manu do prefeito Lar de Januária, a quem eu convido para fazer a composição nesse dispositivo. Agradeço veementemente e parabenizo a todos os participantes. Assumo a presidência nesse momento. Quero aqui reiterar a despesa de João Afonso Baeta Costa Machado, chefe de gabinete do Departamento de Edificações e Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, representando o secretário Marco Aurélio Barcelos Silvia, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Também cumprimento a Margalete Lisboa da Silva, advogada e moradora do Distrito de São Joaquim e o Hebre Oliveira, vereador do município de Januária. E convido a secretaria Manu para fazer junto a esse coro de representação do sertão e do norte de Minas. Gostaria de ouvi-los e ter o prazer de, das palavras do professor sempre dedicado, inspirador de nós que chega nessa casa, deputado Sávio Souza Cruz. Obrigado, presidente Zé Reis. Queria cumprimentar todos os convidados na pessoa do Dr. Baeta, que representa não só o DR, mas imagino também o secretário Marco Aurélio. Cumprimentar os demais convidados. Eu queria apenas uma palavra de congratulação pela felicidade da iniciativa do deputado Arlen Santiago de trazer a essa casa a discussão de uma pauta tão importante. Eu tive o privilégio de receber o reconhecimento e uma votação que para mim me honra muito no município de Chapada Gaúcha. Claro que sem a expressão regional dos dois grandes líderes do Norte de Minas que me ladeiam aqui nessa audiência, mas que me destacam e, como repito, me honraram muito. E eu quero me ombriar com essa luta do deputado Arlen, do deputado Zé Reis. Sabemos das dificuldades que hoje rondam as contas públicas, independentemente do nível de organização do Estado, tanto a União, municípios e o Estado de Minas Gerais, mas a gente tem que reconhecer que uma luta dessa, ela, às vezes, não chega à maturação de uma hora para outra. E é fundamental que a Assembleia de Minas, da pessoa do deputado Arlen, traga essa discussão a todos os mineiros. O fato de essa audiência estar sendo transmitida para todo o Estado de Minas Gerais, a presença dos representantes do governo do Estado, a menção aos representantes nossos, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, essa união de esforços é que pode, em algum momento, nos levar a alcançar esse objetivo de ver essa estrada, de fato, concluída para tornar mais próxima o norte de Minas do Distrito Federal, a união entre o acesso mais fácil entre o norte e o noroeste do nosso Estado e aquela capacidade indutora de crescimento e da economia que a gente sabe que o acesso e o transporte podem propiciar. E isso é fundamental, tanto para o noroeste de Minas como para o norte. E a gente sabe que em algum momento nós vamos comemorar os bons frutos dessa luta que é retomada aqui com tanto vigor pela ação do deputado Arlen e agora sobre a presidência, a feliz presidência de um outro grande representante do norte de Minas que é o nosso deputado Zé Reis. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sávio. É uma honra ouvir suas palavras. Nós estamos tendo uma coincidência de votação tanto na audiência presente quanto no plenário e aí eu iria consultar ao nosso autor do requerimento já que chega o pedido do presidente Agostinho pedindo a suspensão para que faça a votação e eu gostaria de ouvi-los pela experiência e as sugestões. E eu gostaria dos senhores convidados só uma pequena licença dez minutinhos só apenas porque está faltando o coro para uma votação rápida mas que retornaremos em dez minutos dez minutos no máximo nós estamos aqui de volta em virtude de uma pauta de urgência que o governo do estado pediu o nosso governador e aí dez minutos nós estamos aqui de volta para fazer a discussão e aí ouviremos teremos o prazer de ouvir o senhor João Baeta representando o DR da mesma forma a Margarete da mesma forma o Weber e assim sucessivamente demais outros convidados que possam aqui chegar determina a suspensão por dez minutos e já já nós estamos aqui retornando de imediato só antecipo as minhas desculpas e peço minha licença a todos os deputados aqui gaúcha da mesma forma o requerimento feito pelo autor deputado Arlen Santiago que se encontra já em mesa então por hora iremos ouvir o João Afonso Baeta Costa Machado chefe de gabinete do departamento de edificações de estradas e rodagem do estado de Minas Gerais representando Marco Aurélio Barcelos Silva secretário de estado de infraestrutura e mobilidade com João Afonso dez minutos por favor eu gostaria de cumprimentar o presidente deputado Zé Reis é o nosso presado deputado Arlen a representante aqui a doutora o representante da prefeitura eu estou aqui representando o diretor geral do DR do qual eu sou chefe de gabinete e também representando o secretário de infraestrutura e mobilidade doutor Marco Aurélio Barcelos com relação a rodovia MG 479 e a minha vinda que é exatamente uma vinda para prestar informações o primeiro fato que é digno de nota primeiro a importância da rodovia que liga Chapada Gaúcha a Januária para começar Chapada Gaúcha é a cidade é o maior produtor de soja do norte de Minas enquanto Januária é a terceira maior população da micro região do alto médio São Francisco então nós temos dois extremos de extrema importância intermediado por várias localidades Tijuco Pandeiro São Joaquim Serra das Araras enfim várias localidades extremamente significativas bem qual que é o histórico qual que é o status atual da questão MG 479 é uma uma rodovia com uma extensão de 160 quilômetros cujo valor estimado do projeto é 8 milhões de reais esse projeto já foi contratado pelo DR ele foi contratado em dois lotes o primeiro lote é Januária Rio Pardo a empresa vencedora é PC Engenharia é o contrato PRC 24 028 barra 2018 estimado em 4,9 milhões de reais por outro lado o segundo lote Rio Pardo Chapada Gaúcha também a vencedora foi a empresa PC Engenharia e o contrato é 24 027 barra 2018 sendo que a soma desses dois valores 4,9 com 3,1 dão aquele valor estimado inicial que eu havia dito de 8 milhões apesar de contratado o projeto desses ou de contratados os projetos dos dois trechos as obras não foram iniciadas pela falta de recurso a informação que temos é que a prefeitura pretende a prefeitura de Januária pretende ela elaborar um projeto de engenharia diretamente pelo município de Januária projeto este através de recursos da Caixa Econômica Federal para que as obras dessa importante rodovia possam ser executadas no padrão necessário a prefeitura adotou nos editais e adotará ou já adotou nos seus editais que estão sendo elaborados eu acabei de ver aqui um aviso de licitação os termos de referência do DR para que esse projeto quando ele for executado a obra for executada em que o projeto de engenharia é pré-requisito essa rodovia seja construída dentro dos padrões de qualidade exigidos pelas normas do DR recentemente houve encontro na região e a pedido até do chefe de gabinete da CEINFRA ele solicitou por determinação do senhor governador do estado que o DR executasse nesse trecho intervenções de conservação intervenções essas que implicassem num melhoramento imediato da rodovia e isso essa ordem já foi transmitida à direção superior do DR o que significa que todos os pontos críticos precisam ser atacados para que se garanta a trafegabilidade e mais do que isso todo o esforço será feito pelo governo e segundo o Dr. Pedro Calixto isso também foi externado pelo governador o esforço para que no decorrer do seu mandato comece a se asfaltar MG 479 temos pessoas aqui que provavelmente estavam presentes e que podem vamos dizer ratificar o que eu estou dizendo aqui então a informação que eu tenho para dar aos senhores é que enquanto esse projeto não seja concluído e ele pré-requisito para que uma obra seja licitada todo o esforço por determinação do secretário de infraestrutura que por sua vez recebeu essa determinação do governador do estado será executado um melhoramento imediato porque nós sabemos das dificuldades que são transitar em rodovias não pavimentadas estado esse que é crítico não só no período da seca como no período das chuvas então essa é a mensagem que eu trago para vocês de que todo o esforço enquanto não se viabilizar essa obra importantíssima para Minas Gerais o DR tem por obrigação e tem por determinação governamental melhorar e permitir a trafegabilidade com conforto com segurança para todas aquelas populações e comunidades que dependem dessa rodovia é o que eu tenho a informar muitíssimo obrigado doutor João Afonso Baeta homem de fé e dedicação que digo porque numa audiência dos táxis há poucos dias uma discussão ferrenha onde achávamos que não tinha solução ele chega com uma solução e hoje não diferente a gente é muito embora semana passada nessa reunião mas sempre com com a esperança de bons dias para o nosso norte de Minas chega em boa hora esse anúncio que dessa determinação do senhor governador muito obrigado gostaria de ouvi-los nesse momento dez minutos Margarete Lisboa da Silva advogada e moradora representando aqui o distrito de São Joaquim São Joaquim que é um dos distritos margeados que corta que recebe a meio do caminho tanto destino a januária quanto destino a chapada gaúcha Margarete dez minutos por favor boa tarde a todos eu cumprimento o deputado Zé Reis que é da nossa região que tem trabalhado bastante em prol do asfaltamento da 479 agradeço o deputado Arle por ter tido a iniciativa de propor essa audiência pública para esclarecermos sobre esses fatos da 479 porque há muitas informações desencontradas e a população ela fica perdida um diz uma coisa diz outra então assim isso é isso é fato nós que somos moradores assim na verdade eu nasci criei em São Joaquim atualmente eu resido em Brasília porque eu trabalho lá mas meus pais moram em São Joaquim e eu sinto na pele essa dificuldade de transporte porque para vir e ir de Brasília é muito difícil carratola ônibus quebra ultimamente tivemos uma empresa do norte de Minas da região lá que encerrou as atividades por conta que não está dando conta de trafegar nos seus ônibus diariamente para as pessoas que moram e trabalham lá como são meus parentes meus tios que produzem cachaça mel queijo para eles é muito difícil produzir e levar para vender na cidade eles produzem só o necessário para sobreviver porque se produzem mais perde e não dá para levar para a cidade para vender porque é muito difícil o transporte fica muito caro então esse é um dos motivos que a MG 479 seria imprescindível para o desenvolvimento da região inclusive eu gostaria de lembrar aos presentes aqui quem nos assiste que tem vários direitos assegurados na Constituição do Estado de Minas Gerais que está sendo violado por conta da falta do assalto na MG 479 e eu gostaria de ler aqui o artigo 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais diz são objetivos prioritários do Estado inciso 6º promover as condições necessárias para a fixação do homem no campo como é possível a pessoa continuar no campo produzindo se ela não tem acesso para produzir e vender seu trabalho então fica aí minha pergunta o mesmo artigo segundo a Constituição Federal inciso 12 fala em erradicar a pobreza e reduzir a desigualdade sociais regionais inclusive o artigo 247 da mesma Constituição reafirma que o Estado adotará Programa de Desenvolvimento Rural destinados a fomentar a produção agropecuária organizar o abastecimento alimentar promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixa-lo no campo então a pergunta volta novamente como que essas pessoas que vivem lá vão produzir e manter suas famílias se elas não têm acesso de ir e vir para a cidade não têm acesso à saúde é difícil um idoso ir para a cidade fazer um exame é difícil para uma mulher grávida como o deputado citou de ir para a cidade fazer um hoje em dia tem um posto de saúde lá em São Joaquim que é o distrito mais longe da comarca de Januária em São Joaquim mas tem um posto de saúde que atende a necessidade básica mas em uns casos mais graves um raio-x uma ultrassonografia tem que ir para a cidade uma mulher grávida tem que ir para a cidade então isso é muito importante a questão dos senhores que são deputados eu sei que os senhores já estão trabalhando nisso mas assim que se empenha um pouco mais na questão convencer outros deputados a engajar na causa porque acontece muitas divisões de questões partidárias sendo que o nosso objetivo como pessoas moradores da região é o asfalto então para nós o deputado Zé Reis é de um partido acho que o deputado Arlen é de outro partido mas nós queremos se possível que os senhores se juntem as forças para conseguir isso isso é muito importante para nós que esse assalto venha a ser concluído porque tem mais de 30 anos que a gente ouve falar sobre isso o deputado Zé Reis foi prefeito o deputado Arlen sempre andou por lá inclusive já que nos ajudou na escola lá do Instituto São Joaquim do colégio lá então assim sabe dessa dificuldade e nós realmente ficamos assim tristes com essas faltas de informação desencontradas que está havendo inclusive no site do DR tem esse edital já licitado 015-016 que disse que foi alocado verbas para esse editais e agora o governador falou que não tem verba então eu pergunto se tinha o dinheiro para ser lançado digital a época e agora não tem o dinheiro pois é só que aí a lei 866 no artigo 7º em parágrafo 2º diz que as obras ou serviços somente poderão ser licitadas quando inciso o terceiro houver previsão de recursos orçamentários que assegure o pagamento das obrigações então a minha pergunta é o que aconteceu com esse edital 015-016 fica a minha pergunta muito obrigada pela oportunidade muito obrigado Margareth Lisboa pelas colocações e logo em seguida faremos os comentários nessa oportunidade gostaria de ouvir nosso vereador Weber Ribeiro de Oliveira vereador da Câmara Municipal de Januária por favor Weber Boa tarde a todos quero cumprimentar aqui o deputado estadual Ars Santiago o deputado estadual Zé Reis onde em nome de vocês cumprimento a todos os presentes é muito importante e eu quero aqui agradecer o convite do deputado Arlen por nos ter convidado para estarmos aqui presente nesse momento né essa discussão é muito importante é subemos e vimos os comentários vimos o vídeo as fotos a semana passada o deputado Zé Reis também esteve com o governador juntamente com o prefeito de Januária doutor Marcelo e é um momento propício importante para que nós possamos fazer essa discussão né a necessidade como a Margarete explicou aqui é muito grande né o sonho o sonho do povo de Januária dos distritos de Tejuco Pandeiro São Joaquim Serra das Araras e o município de Chapada Gaúcha é um sonho que todos nós esperamos que um dia possa ser concretizado é muito importante esse asfalto para aquela região nossa lá e a gente quer salientar aqui deputados que o Norte de Minas como é de conhecimento de todos nós e principalmente de vocês que são dos poucos que lutam pelaquela região é uma região esquecida é uma região pobre né no sul de Minas tem praticamente tudo e é onde ainda falta alguma coisa a gente vê o empenho dos governos de atendê-los e nós não se der certo se sobrar então essa luta sua é muito importante né a união de todos os deputados que são da região que são votados na região e como vocês hoje estão aqui presentes nessa audiência que eu achava que tinha que estar todos os deputados votados no Norte de Minas e naquela região porque aqui é o interesse do povo daquele lugar né e aqui está representando aqui a nossa secretária da Prefeitura de Januária nossa amiga Manu né conosco aqui também representando o Prefeito de Januária é justamente porque a necessidade é muito grande então é um momento importante né inclusive deputado Arlen deputado Zé Reis a Câmara de Januária nós estaremos agora na quinta-feira em uma reunião extraordinária naquela casa onde nós vamos discutir e votar um projeto de lei de abertura de crédito adicional especial para que a Prefeitura possa contratar a empresa para fazer elaboração de projeto executivo de pavimentação da MGC 479 né em cima desse recurso que que foi viabilizado no passado através do Ministério do Turismo eu de eu particularmente não sei se realmente o recurso está seguro se tem a possibilidade de sair mas nós estamos buscando o que pode ser feito para agilizar né que possa atender os anseios desse povo dessa região que nós estamos aqui representando né então está todo mundo fazendo a nossa parte eu acho que vocês tem que convocar também os outros deputados votados naquela região o deputado Arlen né que aparecem sempre nas eleições mas nas discussões grandes não estão presentes então a gente tem que fazer esse questionamento eu vou fazer esse questionamento na próxima reunião da Câmara na tribuna no momento oportuno porque a gente só vê vocês interessados por aquilo e cadê os outros que são votados lá nós temos que buscá-los nós temos que pressioná-los para estar com vocês no dia a dia lutando pelo sanceio desse povo dessa região eu quero aqui mais uma vez fazer o agradecimento do convite um abraço obrigado muito obrigado deputado Eber Oliveira pelas colocações e gostaria de passar a palavra ao deputado Arlen Satiago para que faça os seus questionamentos que julgar necessário caro amigo Baeta traga lá um um grande abraço para o nosso grande amigo Fabrício que é uma das sumidades em transporte público e eu até estou precisando de ir lá conversar com ele porque um deputado chamado Daniel Coelho que é do Cidadania ele entrou com a lei lá na Câmara e acho que alguns deputados sem saber direitinho talvez por solidariedade votaram e essa lei acaba ao invés de regulamentar e criar regras para a questão do transporte alternativo ele simplesmente fechou proibiu o transporte alternativo inclusive tem um projeto meu aqui que se puder se for aprovado se ele for aprovado aqui ele cria uma autorização especial para que alguns táxis transitem não vamos discutir o mérito do projeto nesse momento mas ele cria regulamentação então o táxi vai fazer quer dizer para ele fazer ele vai ter que pagar como é que o Uber faz hoje vai fazer uma cooperativa vai fazer um Uber e algumas outras coisas Baeta tipo assim tem um grande amigo meu que é o João Martins lá de Salinas toda semana na estrada de terra ele traz o seu pessoal ele tem uma linha municipal para a feira volta busca faz transporte escolar e volta e meia tem um caso de fretamento dele lá mas eles não conseguem ter organização e nem o ganho necessário para poder ter aí uma 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 possibilidade de fazer esse transporte de uma maneira que ele consiga organizar direitinho vá no DR coloca o nome de todos os passageiros nós precisaríamos de ver como poder facilitar um pouco nós estamos tentando fazer um projeto que será uma lei que é inferior à lei federal né e às vezes quando as coisas acontecem pega a gente surpresa por exemplo eu considero que é praticamente a única obra que o Pimentel e a turma dele fez no norte de Minas foi o hospedagem aí é lógico que teve audiência pública mas a gente é acostumado que as coisas vão acomodando quer dizer na hora que tiver qualquer coisa na região eu não perco uma audiência pública mas eu estava com o senador Carlos Viana mesmo há poucos dias porque a ANEEL ela quer taxar a energia solar gente só 1% da matriz energética nossa é energia solar lá em Ipirapora foi feita uma planta que é do tamanho de Três Marias já era o mesmo tanto que Três Marias em Arinos vai ser feita uma planta que vão ser três Três Marias vai ser uma da América Latina em Vaz da Palma agora porque houve uma discordância dos métodos da prefeitura de Ipirapora então vai levar uma planta para Vaz da Palma que será a maior do mundo e a gente então vai ficando assustado e aí eu vou pedir depois para você marcar uma audiência para mim para ele me orientar sobre esse projeto aqui que nós queremos trabalhar além disso a Aneel além de fazer isso caro Weber Oliveira a Aneel agora passou a cobrar dos irrigantes aquela pessoa que planta uma hortinha lá e tira uma água do rio ela acaba e às vezes ela faz a noite porque é 90% mais barato o pessoal que tem os pivôs central acontece que o governo de Minas do governo do Pimentel e da turma dele eles deixaram as outorgas ficar com cinco anos para poder liberar cinco anos para poder liberar o atual governo já baixou para quatro anos mas quem entrar com outorga hoje só deve receber depois que terminar esse governo do Zema e o Aneel falou o seguinte não vai dar a licença para utilizar o desconto de 90% para quem não tiver licenciamento ambiental e não tiver outorga não tem outorga cheguei ali agora para o presidente Agostinho Patrus porque tem o meu projeto aqui que é o seguinte se o IGAM não der conta de dar a outorga em 60 dias fica autorizada a outorga por cinco anos a pessoa vai num banco tomar um empréstimo não sai a outorga ele vai esperar quatro anos para poder ter um empréstimo para poder trabalhar o meu projeto de lei é o 4564 que ele foi anexado a uma proposição do Alencar da Silveira de 2015 que é uma autorização indexação está em autorização táxi prestação de serviço transporte intermunicipal porque esse pessoal está todo na clandestinidade o meu projeto de lei é 4564 de 2017 e ele foi anexado ao PL de 11.055 de 2015 do Alencar da Silveira quer dizer o que nós queremos é o seguinte tem algum jeito de não ficar como está na clandestinidade quer dizer o que pode ser feito quer dizer nós não queremos atrapalhar o transporte regular mas quer dizer essa pessoa tem que cumprir algumas obrigações ele tem que se submeter a algumas fiscalizações porque quer nós queiramos ou não e o DR já multou muito esse pessoal e eu inclusive acho interessante Margareth é porque a mentira a falta de compromisso de colocar as coisas é muito interessante você mesma deve ter visto o mesmo deputado que prometeu a licitação da ponte de São Francisco da licitação da ponte de Manga da licitação do projeto da MG 479 ele juntou em Mirabela e lá e prometeu aos taxistas que Pimentel entrando ia ser uma maravilha e eu tenho uma matéria do estado de Minas que fala que no governo Pimentel em 2016 nunca teve tanta multa como teve e o povo parece que inebria esquece isso aí eu queria só lembrar alguns números porque eu vou ter que contradizer esse meu grande amigo vereador Weber Oliveira eu acho que não cabe muito a mim ou aos Zé Reis convencer os deputados votados lá na região a participarem de algum projeto cabe a quem votou neles cabe a quem votou neles exigir que eles participem porque você Weber que votou comigo você está me exigindo nego viana me exige e vários outros companheiros que tem lá me exigem Joãozinho Lima vários me exigem então aqui a gente vê o seguinte olha para você ver o Rodrigo Pacheco teve 12% dos votos de lá o Carlos Viana teve 28% que eu apoiei e o Zé Reis apoiou o Rodrigo Pacheco apoiei também o Miguel Correia você já ouviu falar em Miguel Correia Weber fez muito por januária né fez Malu já foi lá fez alguma coisa foi deputado federal durante muitos anos foi secretário de ciência e tecnologia e teve 42% dos votos de januária ou votaram nele por algum outro motivo porque ele prometeu que se ele não fosse eleito a Bolsa Família ia acabar o que foi que aconteceu a Dilma Rousseff me cita três obras boas da Dilma Rousseff lá em januário mesmo como presidente fez o que pode ter tido às vezes uma creche teve alguma outra obra é dela não está não tinha antes não continua depois 80% dos votos de lá 80% dos votos de lá então não foi eleita não pode fazer nada pode sim se ela chamar a turma dela aqui de Minas Gerais e chegar e falar assim olha eu queria que vocês botassem uma emenda boa aí de bancada chamar a bancada do PT e falar assim olha eu quero que vocês ponham uma emenda boa aí põe 50 milhões aí 30 40 milhões aí vocês vão exigir de botar na AMG 479 ela teve 80% dos votos sempre ganhou lá não vai poder fazer isso quem é que vai pedir ela lá tem alguém que pedir Fernando Pimentel tapeou todo mundo lá porque mandou publicar uma coisa contra a lei ele não preocupa com a lei não não é da agora desde que era ministro ele como ministro do desenvolvimento o que ele fez para a januária nada nada não tentou levar uma empresa uma indústria para lá não tentou depois ele foi governador do estado ele não fez um palmo de asfalto lá para a januária não fez um convênio com a cidade de januária e no final não pagou a merenda das crianças pegou parcelou o salário das professoras não pagou o 10 terceiro inclusive tem um governador agora não sei se é do Amapá ou de Rondônia que foi condenado por peculato porque ele tirou o dinheiro da conta das professoras para pagar o banco e não pagou já foi condenado lá aqui não mas ele fez isso tirou o dinheiro delas e o atual governo já pagou tudo as professoras não estão mais no calote tem algumas coisas que tem que ser falada e tem que ser lembrada então tratou muito mal todas as crianças as crianças de São Joaquim não tiveram a condição de receber a merenda escolar da parte do estado de pandeiros de teijuco de serra das araras de chapada muito bem quem fez isso Fernando Pimentel e a turma dele tem gente que fica assim irritado comigo quando eu falo isso agora me contradiza fala que ele pagou as professoras em dia que ele pagou o 10 terceiro em dia que ele não meteu a mão quanto é que ele deve quanto é que ficou o débito lá com a prefeitura na área da saúde contra a constituição eu vi a doutora falar aí da constituição no geral quase 19 milhões quase 19 milhões meteu a mão e tomou do povo lá dava para fazer uma parte da estrada Pimentel não fez isso e o que o povo fez com ele deu ele 61% dos votos tem que fazer o que gente esse tipo de gente tem que fazer o que não adianta não adianta 61% dos votos o Anastasia que fez o asfalto bom bonito bacônico marinho que fez esse entorno lá que fez tantos postos de saúde reformou tantas escolas inclusive pagou o que foi dado pelo Murilo Ringel ele teve 18% o Pimentel teve três vezes mais e ele ainda meteu a mão rancor se ele pegasse o dinheiro da merenda escolar deixa os meninos passar fome deixa os professores não pagar o banco o que foi lá eu vou aplicar na estrada tem certeza que até Pandeiros ou até Teju até Pandeiros a estrada estava pronta com dinheiro de quem que ele apanhou da prefeitura e o que o povo faz com ele dá 61% dos votos para ele a outra questão é o seguinte vamos chamar os deputados federais votados lá quem sabe a Dilma não propõe eles para eles votarem uma boa emenda de bancada lá Padre João teve 5.727 votos Paulo Guedes teve 5.244 votos o Adson Ribeiro 1.232 o Adson Ribeiro pode chover canivete ou não é um homem de bem não foi eleito mas essa turma dele lá vai dar ele mil e tantos votos se ele pedir alguém do PCdoB para arrumar alguma emenda para lá ou não vai dar do mesmo jeito os votos é uma questão de definição Marcelo Oaro teve 1.193 só meu pedido o Marcelo Oaro colocou para lá um dinheiro para a prefeitura que já entrou na Secretaria de Saúde e nós combinamos com o meu vereador Itamar que nós íamos pedir ao Marcelo Oaro uma verba não sei se foi 100, 150 200 mil reais e que aí isso ia aliviar a prefeitura de comprar medicamentos e algumas outras coisas e que o prefeito iria comprar uma palha o iquente e colocar à disposição da polícia civil de lá pedir até Itamar para ver se isso já chegou lá porque a doutora Lujan continua cobrando de nós lá Eduardo Barbosa que faz um trabalho muito bonito defende muito as APAES teve 1.099 votos Sarávia Felipe que não foi eleito teve 1.056 e tem muito trabalho lá Patruz Ananias teve 916 quase mil votos Rogério Correia teve 813 votos então assim Padre João Paulo Guedes Patruz Ananias Rogério Correia eles tiveram aí quase 14 mil votos lá quer dizer eles podem chefiar um pedido de uma emenda de bancada lá eles tem emenda de bancada lá são milhões e milhões que pode pedir agora não sou eu que vou pedir não é Zé Reis que vai pedir quem tem que pedir é quem votou neles nós temos que criar esse censo lá de fazer isso aí né aqui como deputado estadual o Zé Reis que teve 16 mil votos 15.957 é uma votação realmente talvez a maior de todos os tempos de anuária né olha o tamanho da obrigação que esse rapaz tem com o januário você já pensou o que é Ricardo Monteiro teve 1683 do PCdoB provavelmente deve ter saído candidato para que o Adson tivesse os mil e tantos votos lá né então o Adson não foi eleito mas tem gente do PCdoB eleita nós temos que pedir isso pessoal para poder ajudar alguma coisa Leninha teve 1469 votos nesse momento mesmo Heber os pacientes que vão lá no hospital de Ilso Rodinho para poderem serem atendidos tem uma emenda da Leninha lá que vai atender os doentes de anuária e da região lá né Arlen Santiago 1316 votos e vamos continuar trabalhando pela nossa cidade lá sexta-feira mesmo estarei voltando em anuária talvez pela quinta ou sexta vez que eu já volto lá depois da eleição que tem aí pouco mais de nove meses né Virgílio Guimarães que o principal que ele pode fazer é pedir o pessoal do PT porque ele tem muito prestígio uma emenda de bancada para poder começar a ter que venha para o governo do estado se a emenda de bancada vier para o governo do estado e para o DR não vamos a uma emenda de 30 milhões 30 milhões já faz alguma coisa então é eu não tenho como ir lá cobrar desse pessoal para eles fazer alguma coisa por januária quer dizer temos aqui fazer um movimento lá na câmara a sociedade civil organizada né para poder chegar e falar assim gente essa turma tem que dar um jeito de arrumar alguma coisa para cá quando Manel Jorge do PT era prefeito e a Milton Viana vice eu vim aqui no no Anastasia e pedi uma verba de mais de 800 mil reais que foi colocada lá em Riacho da Cruz a pedido de Hamilton Viana de Bau está lá isso lá Hamilton Viana veio aqui para poder receber uma ambulância quer dizer eu era oposição mas tentava atender pena que o prefeito Manel Jorge ele preferiu deixar para dar ordem de início do asfalto depois que passasse a eleição de deputado porque aí talvez o povo não ficasse tão satisfeito de ver a obra lá essa é uma maneira desse pessoal de realmente trabalhar e nós temos aí vários outros problemas enormes doutora Margareth por exemplo existe uma BR que sai de Ilhéus e passaria em Chapada Gaúcha e iria até Montalvânia e sairia na Bahia o que que a turma da Bahia conseguiu tirou essa estrada de passar na região nossa lá de vocês e passou para a Bahia infelizmente entre Chapada e entre Chapada e Montalvânia o povo é tão sofrido eu já passei naquela estrada já andei ela de ponta a ponta nos 200 quilômetros dela e nós estamos junto com o senador Carlos Viana tentando lutar contra o poderio da Bahia para resolver os problemas a Bahia colocou uma emenda no Denox para combater a seca de 80 milhões de reais e 80 milhões de reais nós temos que tirar o chapéu que eles realmente eles enfrentam o combate à seca e nós temos vários deputados que tem enfrentado o combate à seca o padre João tem enfrentado o deputado Igor Tino está colocando 8 milhões dele no Denox o senador Carlos Viana está colocando 7 milhões no na Côte de Vasco e 3 no Denox o deputado Marcelo Freitas está colocando 7 milhões no Côte de Vasco e 3 lá no Denox para o atendimento pontual e esse atendimento pontual ele é muito interessante os deputados eles estão é uma verdade acho que eles estão desistindo às vezes das grandes coisas há poucos dias mesmo eu que consegui viabilizar mais de um milhão de reais para a saúde de Matias Cardoso de São João das Missões um amigo meu fala assim poxa Arlen você só põe dinheiro na saúde e aqui um trator para a nossa região trator é 100 mil eu falei poxa vida um milhão dá para comprar 10 trator dá muito mais efeito para o povo então nós temos que ter cuidado com essas obras estruturantes porque parece algumas coisas difíceis por exemplo o Aécio Anastasia fizeram lá no norte de Minas mais de 40 obras estruturantes de asfalto como é que aconteceu a votação o pessoal gostou disso retribuiu em votos para eles foi importante para a população isso porque se é importante não adianta só dar um abraço e falar olha não ele está cumprindo a obrigação está que os outros nunca cumpriram que os outros nunca cumpriram e quem não cumpriu sai bem lá em Bonito de Minas mesmo o Aécio fez o asfalto calçou a cidade quase toda pôs saúde telefonia celular arrumou recurso para a escola de lá para a escola do Gibão e teve 13% dos votos a Dilma teve 87% quando ele foi candidato a presidente quem será que ia fazer mais obra para lá ah não mas a Dilma adora os pobres quer dizer quando mais pobre tiver mais a Dilma vai ter voto nós temos que tentar acabar com essa questão da pobreza nós temos que tentar acabar com a falta d'água uma cidade como Januária pode tirar 19 milhões dela e o prefeito dá conta de fazer a ponte que você está fazendo lá Weber a prefeitura ajudando um pouco um outro dá um saccimento um outro dá por quê? porque o Pimentel apanhou 19 milhões e teve 61% dos votos então quer dizer se o Pimentel chamar a bancada dele agora lá e falar assim eu preciso de 40 milhões de uma emenda de bancada para essa estrada não está fazendo nada mais do que a obrigação dele porque o povo votou nele muito para ele ser eleito ele fez esse tanto de maldade com o povo de Januária e da região e o povo continuou satisfeito em votar nele então não sou eu nem o amigo Zé Reis que vamos convencer essa bancada deles aí apesar de Zé Reis é muito amigo deles quem sabe Zé Reis até convence eu estou falando por ele aqui eu tenho certeza que se eu pedir para eles eu não convenço acho que se o Weber pedir para eles também não vai convencer agora se a população chegar e falar assim quem votou no Padre João quem votou no Paulo Guedes quem votou no Patrus quem votou no Rogério gente vamos pressionar esse pessoal ou tentar botar uma emenda de bancada para nós agora nós vamos pedir lá em Januária para outro deputado e trabalhar essa emenda de bancada não tem jeito gente isso não exige não existe então nós temos que ter um foco agora que é poder trabalhar nisso aí eu infelizmente acabo tendo que ter muitos focos essa da BR-135 mesmo é um foco que eu estou nele de qualquer jeito e o ministro Tarcísio falou com o senador Carlos Viana que o ano que vem tem obra entre manga e missões graças a Deus estamos trabalhando muito aí muito e o governador Zema e o Marco Aurélio auxiliado pelo Fabrício e pelo Baeta está conseguindo do governo federal várias estradas no sul de Minas para elas serem privatizadas com o que? com a autorga vai ter que pagar dinheiro e na hora que pagar dinheiro por exemplo na hora que for pagar dinheiro essa ligação por exemplo de Pintópolis a Urucuia que a obra já fez o projeto no governo do Anastasia que o Pimentel licitou e deu ordem de início sem ter dinheiro também contrariando mais uma vez mais uma vez a obra até não é cara está por 40 mil reais e é uma empresa boa que ganhou lá são 40 milhões de reais quer dizer nessa outorga o governador Zema por exemplo falou que a primeira estrada que já está mais adiantada seria de Urucuia o Marco Aurélio seria essa outra estrada tem mais dez se você chegar lá em lá em Rio Pardo pelo amor de Deus gente a estrada que é mais importante do mundo é a estrada de Rio Pardo para Santandona do Retiro é lógico que ela não é a mais importante para quem mora em São Joaquim como a MG 479 não é a mais importante para quem mora em Rio Pardo Rio Pardo inclusive fez um trabalho que eu achei muito bonito na época da eleição eles falaram assim algumas pessoas ah Arlen esse negócio de você ter colocado no governo passado o asfalto de Itaiobeiras até Rio Pardo não foi muito importante você ter construído a criação da Marcelo a construção da escola Marlene Carmo isso aí não foi muito importante ter conseguido o esgoto o tratamento de esgoto do governo Itamar não foi muito importante ter conseguido construir a escola Norberto Almeida Rocha não foi muito importante ter feito aí as fabriquetas de farinha aí comunitárias não foi muito importante fazer 15, 20 postos artesianos não foi muito importante o importante agora é se fizer essa estrada se você fizer como se deputado fizesse estrada se você fizer aí eu falei olha gente eu não dou conta de fazer estrada e o governador chama Pimentel a turma dele aqui tinha que fazer o menos uma estrada aqui aí o pessoal saiu com o movimento lá sem estrada sem voto aí passou aí eles vieram atrás de mim Arlen tem que dar um jeito de trabalhar para a estrada mas sem voto sem estrada como é que é ou é sem estrada sem voto só como é que vai fazer e estou com eles trabalhando buscando a saída como votar aí nessa questão aí de januário essa cidade tão querida a MG 479 que é extremamente importante uma estrada difícil eu acredito que sem uma emenda de bancada não é fácil então se por acaso vamos dizer que daqui a pouco algum deputado fala assim vou fazer uma audiência pública aqui em em Brasília eu acho que é interessante o pessoal chegar e falar assim olha nós queremos que a bancada do PT fizesse uma emenda de bancada aqui de 40 milhões de reais para começar a estrada seria a melhor coisa dessa audiência pública porque aí o dinheiro pode ir para o governo do estado e o governo do estado olhar quem é o real detentor fazer a obra não o que nós queremos é federalizar a estrada para arrumar dinheiro lá com o Bolsonaro o Haddad teve 80% dos votos o Bolsonaro teve 19% na cidade isso aí eu acho que não atrapalha um presidente da república para fazer uma obra mas é porque não está tendo dinheiro está cheio de obra lá no Nordeste que quem adorava o Nordeste que falou que acabou com a miséria no Nordeste que acabou com a miséria no Norte de Minas está lá cheio de estrada no Norte de Minas no Norte do Brasil também algumas sendo feitas estradas de ferro algumas sendo feitas e o país completamente quebrado o país devendo 5 trilhões de reais para os banqueiros quer dizer os banqueiros estão tudo rindo para as paredes não tanto que o juro esse ano está caindo não é Barreto então para quem pagava 14% de juros agora está em 4,5 a situação está feia então nós vamos nos debruçarmos nisso aqui mas é preciso a sociedade civil organizada lá a associação comercial de lá o CDL os pequenos produtores tem que chegar e falar assim gente quem é bem votado mesmo lá na região é a bancada do partido do Pimentel Pimentel pisou na bola com a gente apanhou 19 milhões gente vamos tentar ver se vocês falam com esse povo através de fazer um asfalto aí que pode ser importante isso é isso que a gente coloca nós temos que ir no lugar de onde pode sair o dinheiro emenda de bancada federal impositiva não adianta botar aquelas que não são impositivas não aí fala assim não mas aí Arlen você pode botar uma emenda para fazer a estrada posso posso sim aí eu deixo fechar os hospitais que eu coloco recursos aí eu não ponho um pouquinho de recurso lá para poder botar água lá no município de Pandeiros ou não ponho um recurso para um veículo ou para alguma coisa agora mesmo eu fui atrás do senador Carlos Viana que botou 150 mil botou pediu o senador Carlos Viana vão vão olhar se ele for botar 853 é difícil botou 150 mil para ajudar a fazer cirurgia para o povo lá de Januária que todo dia está no meu Facebook está aqui Arlen me ajuda a fazer uma cirurgia porque o município não dá conta e realmente não dá porque a consulta no tempo de Fernando Henrique ela era no SUS 10 reais do salário mínimo de 96 hoje a consulta continua 10 reais parece que assim vamos deixar o SUS aí quem precisa do SUS gosta de nós não vai achar ruim nós temos que achar ruim as coisas eu falo o tempo todo o SUS é uma coisa maravilhosa a ideia é muito boa agora arruma urologista para atender a 10 reais da consulta arruma neurocirurgião para atender a 10 reais da consulta então no fim sobra para onde para cima das prefeituras o governo do estado também ficou devendo quase um bilhão e meio para os hospitais meteu a mão nos hospitais o governo do estado a partir de julho de 2018 ficou sem pagar as professoras que iam atender no Ipseng e acabava ali sem pagar os hospitais tiveram que parar muitos hospitais não aguentaram queria atender as professoras não aguentaram e PSM também os policiais a mesma coisa então eu me considero presidente Zé Reis aqui satisfeito aqui nessa questão da audiência pública porque nós pelo menos estamos sabendo aqui agora que esse projeto aí do Ministério do Turismo ele está na Caixa Econômica e lá na Caixa Econômica posso só fazer uma pergunta posso só fazer uma pergunta daqui a pouco sim pode sim é lógico aqui no acompanhamento de operações da Caixa Econômica aqui fala o seguinte investimento 4 milhões e 900 se conv turismo publicação 15 de janeiro de 2018 vamos interar dois anos a vigência até 30 de nove de 2020 valor liberado zero e aqui como é que está o estágio cláusula suspensiva falta documentação de projeto e ou de titularidade quer dizer a estrada é municipal não é? como é que é isso? tá e essa questão da titularidade já resolveu vai aqui? não não resolveu quer dizer o município tem que pegar do estado e falar eu quero que passe a titularidade para a gente e aqui falta também a licença ambiental quer dizer sem licença ambiental não poderá ser feito isso aqui interessante que é um projeto para fazer a obra não tem projeto para fazer a licença ambiental e a licença ambiental aqui ela é caríssima eu não acredito que a prefeitura tenha condição de fazer isso e eu não acredito que o ministério do turismo acabe liberando dinheiro sem a licença ambiental que eles estão pedindo aqui nós estamos aqui com uma série de problemas dificuldades que nós temos que enfrentá-las saná-las e achar caminhos mas um caminho que eu sei é a população chamar isso aí que o Heber falou chamar os seus deputados e falar assim olha gente aqui quem foi bem votado foi a Dilma foi o Haddad foi o Pimentel foram os deputados do PT será que não dá para a gente repor um pouquinho para esse povo e pedir uma emenda de bancada eu acho que é por aí maravilha deputado Arley pelas colocações fez ótimos relembretes na história recente história recente história política que tem a dívida com o norte de Minas coloco consulto como presidente dessa já que estamos na reta final dessa audiência indago aos convidados que desejam fazer o uso da palavra para suas considerações finais já concedo a parte a Margarete Lisboa da Silva para o deputado Arley e também para o senhor João Baíba a minha pergunta que o deputado estava falando é a questão da emenda impositiva através da bancada federal aí a minha pergunta essa emenda impositiva através de uma bancada federal é possível de obrigar o governador a aceitar ou vai acontecer no caso como o deputado Zé Reis falou que ele conseguiu a emenda federal e o governador não quis receber qual é a legalidade dessa o trâmite legal dessa emenda impositiva federal para que chegue a prefeitura e que possa ser usada lá na MG419 ela não vai chegar para a prefeitura essa emenda impositiva federal é uma emenda por exemplo como essas que estão indo os carros da polícia os deputados põem a emenda na segurança compram os carros e aí conversa com a polícia e com o governador e manda para essas localidades o que está sendo feita ou como os ônibus de transporte escolar ou como algumas ambulâncias que o governo tem entregue então aí sem sombra de dúvida o governador Zema já falou que toda emenda impositiva federal que vier ele vai fazer essa emenda foi uma coisa assim sem a gente saber quer dizer o governador não querer receber uma emenda achei uma loucura do Pimentel principalmente numa região em que ele é tão querido e a turma dele tão querida tanto que agora na mudança de governo vocês estão vendo aí que o DR está oferecendo toda a estrutura necessária para a prefeitura fazer a licitação então a emenda impositiva com certeza eu não tenho procuração do governador mas admiro o jeito dele de governar sem corrupção já é uma grande coisa sem essa questão do empreguismo de criar escritório do IDEN em Brasília de Minas em Espinosa nos outros lugares aí para botar só os companheiros e atender a população como um todo então isso aí a emenda é positiva ela é impositiva quer dizer o governo federal tem que pagar se os documentos estiverem certos tem que olhar o documento e com certeza o DR o Marco Aurélio aceita na hora e se precisar do Marco Aurélio ir lá em Brasília ele vai como foi comigo com o senador Carlos Viana e com o deputado Pinheirinho para conversar com o ministro de quem ele é muito amigo sobre a questão da BR-135 como ele foi também para conversar sobre a questão de uma quantidade enorme de mortes que estão tendo na entrada da cidade de Buritiz e vai sinalizar porque não tem dinheiro para consertar uma estrada que mata muita gente de Buritiz ou a estrada para a Serra Bonita que são 70 quilômetros onde tem 100 100 hectares ou alqueiros não sei de gente produzindo alta produção e que tem que pegar o motorista tem que pegar o caminhão com duas etapas e largar na faixa de 3 quilômetros larga o caminhão sobe volta com o caminhão pega o outro para escoar essa produção uma loucura custa 2 milhões e meio o governo do estado não está tendo o dinheiro e o Marco Aurélio quebrando a cabeça para ver da onde tira para poder atender esse pessoal que produz demais 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 como hoje eu tive com um pessoal que produz demais a Copertinga lá em Formoso na divisa com Goiás tem 40 quilômetros de terra não estão nem estão pleiteando é lógico o asfalto mas sabe que não vai ter mas estão pleiteando só a manutenção da rede elétrica que está quebrando e que a Semig não conserta não dá conta de consertar a rede que quebra a cabeça das cruzetas porque não troca as cruzetas a Semig não cumpre o seu papel principalmente porque distribuiu 100 quase 100% dos seus lucros assim como a Copasa está em dívida com todo mundo porque em dezembro do ano passado distribuiu 500 e tantos milhões entre os sócios acionistas e não deixou nada em caixa para poder ajudar as pessoas então emenda positiva tranquilamente o governo recebe com o maior carinho se tiver muito obrigado muito obrigado deputado Allen muito obrigado Margareth reinsisto nos demais convidados se tem alguma consideração final a dizer não tendo farei uso da palavra para fazer as minhas considerações e ainda reiterando os parabéns ao deputado Allen e principalmente quando esses dias recebi uma crítica muito veemente quando nós levávamos a ideia da BR-030 que de novo no governo passado no apagado das luzes em pleno dezembro de uma canetada o DENIT roubou um traçado de uma rodovia dentro do estado de Minas Gerais para o estado da Bahia ou seja o norte de Minas especialmente muito muito ou seja o norte de Minas a margem esquerda do Rio São Francisco como não bastasse não fazer nada ainda carregaram as estruturas mínimas que nós tínhamos essa BR-030 era um traçado de interligar o porto de Maraú em Ilhéus passando pelo estado de Minas Gerais ao Distrito Federal carregaram e agora de novo essa BR-030 BR-030 a 479 MGC 479 e aqui de novo repito não estou falando em nome do prefeito porque eu também não sou prefeito e nem tenho procuração mas graças a essa conversa participativa do DR temos aqui o ofício de 11 de outubro de 2019 e meio que em resposta a documentação suplicitada através de de qual é apresentado o pedido de anuência e autorização do DR para execução do termo de referência do projeto MGC 479 pelo município de Januária cujo objeto é a elaboração do projeto de pavimentação do trecho Januária Chapada Gaúcha informamos que após a análise realizada pela diretoria de projetos dessa autarquia ficou constatada que o termo de referência atende os requisitos a esta e está em conformidade com as notas técnicas adotadas pelo DRMG enfim Fabrício Torres ao deputado Zé Reis enfim porque a tardia da caixa e por isso que consta essa tela de acompanhamento de operações onde ele pede a cláusula suspensiva que hoje nós olharmos no SICOMV já não está mais cláusula suspensiva devido à licitação e ele pede a falta de documentação de projeto e ou titularidade ou seja era justamente esse documento de titularidade e ou licença ambiental mas como não é obra não precisa licenciamento ambiental é apenas projeto o licenciamento ambiental ele vem com o projeto que essa equipe multidisciplinar vai descrever nós precisamos de um EIA-RIMA nós precisamos de um projeto de comum num papel de parede é o projeto que vai trazer o estilo e aí essa autorização que foi atualizada hoje no sistema SICOMV sistema de convênios do governo federal e junto também ao site automaticamente vai atualizar no site da Caixa Econômica por essa Caixa ter autorizado apenas dia 30 de outubro no apagar das luzes 30 de outubro de 2019 isso é garantia? não é garantia isso é certeza que o projeto vai virar realidade? não é certeza que o projeto vai virar realidade pois apenas publicou-se o edital numa expectativa de uma contratação de uma empresa mas nós podemos no dia da licitação não ir ninguém nós podemos no dia da licitação ir muita gente e vir a briga com recurso e passarmos aí 30 anos discutindo na justiça pode TCU embargar e tudo pode acontecer mas o fato já é um bom caminho acho que a sugestão do experiente deputado Arlen é de suma importância todos 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 quem votou e quem que seja chamá-lo para essa força tarefa porque senão vamos ficar só nós dois lutando brigando buscando o Sávio que é de outra região esteve aqui endossando expedido essa ideia então de tudo isso é válido mas a recomendação do nosso deputado Arlen ela é de suma importância quem não chora não ama quem não é visto não é lembrado se os outros não serem oportunados não serem chamados para o problema de todos obviamente nós vamos demorar muito mais para chegar onde queremos que é esse sonho que é esse sonho que queremos juntos aqui muito embora uma plateia muito selecionada mas graças aos mídias digitais recebendo aqui várias mensagens inclusive um abraço a todos do movimento de manifestação na pessoa da Nazaré todos os envolvidos de Brasília como aqui representando Margarete a quem está em São Paulo a quem está lá no sertão efetivamente no distrito de Tejuco ou que seja no distrito nos acompanhando nesse momento irmã Eta nesse desejo comum mas para isso temos que levar a cada deputado a cada senador para tirarmos do papel aliás colocarmos o papel primeiro que nós não temos sequer o papel do projeto para depois sonharmos na pavimentação mais uma vez indago ao nobre deputado Carlin Santiago se quer fazer as suas considerações finais só um minuto Zé Reis é o seguinte eu acho que o passado ele tem que ser lembrado ele tem que ser lembrado para ele poder embasar o futuro principalmente o passado em que a turma do Pimentel é tão bem votada na região quer dizer eles tem que lembrar do passado e eles lembrar que isso é é uma responsabilidade deles que eles tiveram no poder muitos anos teve o Lula teve a Dilma teve o vice da Dilma o Pimentel no ministério o Pimentel no governo de Minas e isso está parado quer dizer quem sabe eles podem ressarcir ao 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 o pessoal que votou neles que deu tanto apoio para eles com uma emenda de bancada boa e positiva que possa realmente alavancar essa obra porque estamos vendo muita gente correndo aliás pouca gente correndo atrás do pelo menos o projeto então já começar a botar a questão da obra do dinheiro então se por acaso for realmente ter como eu ouvi falar que vai ter eu acho que a população tinha que dar um jeito eu acho que tinha que o prefeito tentar ver se alugava uns dois três ônibus quatro ônibus e ir para lá porque política é que nem feijão tem que ser na pressão obrigado muito obrigado deputado Allen cumprimentando cumpridas finalidades regimentais da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que aqui esteve especialmente o autor da proposta deputado Alex Santiago e também todo o público presente de corpo presente aqui queria nominá-lo o João Afonso Baeta Costa Machado representando o secretário de Estado a Margarete Lisboa que veio lá de Brasília o vereador Weber Ribeiro de Oliveira vereador do município de Januária da mesma forma a secretária Manor que está aqui presente enfim e todos que nos assistem tanto da forma televisiva pela TV da Assembleia como também nos dispositivos sociais nas redes sociais cumprimentando aqui todos na pessoa da nossa dedicada Nazaré então para tanto confoco os membros para a próxima reunião ordinária desta comissão e determino a lavratura da ata e encerrada dou por encerrado os trabalhos de hoje muito obrigado e aí e aí Obrigado.